A grande família do crime, né, porque tinha o pai, os dois filhos, papagaio, gato, cachorro, todo mundo da família envolvido neste grande esquema que desviava cargas que eram distribuídas aí para supermercados de Goiânia e a parecida de Goiânia que fazem parte aí, né, da família desses suspeitos que estão sendo investigados. E essa foi a segunda fase desta operação que cumpriu aí 12 mandados de busca e apreensão neste momento para identificar inclusive mais cargas que foram furtadas e roubadas principalmente que saíam lá de Brasília com destino aqui para Goiás. Quem vai dar informações a respeito dessa segunda fase é o doutor Alexandre Bruno, ele que é o titular da Delegacia de Cargas. Delegado, a segunda fase da operação, o que o senhor conta pra gente? Boa noite. Boa noite, boa noite Fred, boa noite a todos aí que nos assistem. Nessa segunda fase nós nos preocupamos em fazer com que não só a liberdade desses integrantes dessa organização criminosa fosse neutralizada, mas também em relação ao crime de lavagem de dinheiro. Nós buscamos junto ao Poder Judiciário mandados de busca e apreensão, 12 no total, porque da primeira fase à segunda nós identificamos mais integrantes e hoje nós tivemos o sucesso aí de apreender veículos dessa organização criminosa. Também conseguimos localizar algumas mercadorias furtadas, principalmente arroz e feijão. Nós conseguimos também, junto com o Fisco Goiano, a SECOM, fazermos a identificação de mais crimes contra a ordem tributária, na ordem de 20 milhões de reais. E também não só cumprimos esses mandados de busca e apreensão, como também fizemos uma prisão em flagrante delito e outras situações que envolvem essa organização criminosa, que é o armamento que chamou a atenção no ato da apreensão. O que foi apreendido de armamento? Nós apreendemos duas pistolas, uma carabina 357, apreendemos também uma carabina 12 e um fuzil 357. Delegado, além de todos esses crimes, ainda tem a concorrência desleal, porque eles roubando a carga, vendia mais barato, prejudicando outros estabelecimentos, né? Sim, nós conseguimos pontuar especialmente esse aspecto, que é uma organização criminosa. Adquire essa carga, uma carga avaliada, por exemplo, em 100 mil reais, eles pagam o valor de 30, 40 mil reais, não pagam a tributação devida e lançam esse produto no mercado, para o consumidor final, que compra de boa fé, num preço que é abaixo daquele cobrado em outros supermercados e aí a concorrência fica extremamente prejudicial. Só para a gente fechar no ponto da investigação, que ainda está em andamento, os suspeitos estão presos? Os suspeitos na primeira fase foram liberados e nós conseguimos hoje prender mais um desse suspeito da primeira fase, que seria o pai dessa família e nós tivemos o êxito aí de finalizar essa segunda fase com o escopo aí de buscar mais medidas cautelares relacionadas à prisão preventiva deles. Fred, agora essa operação acontece em conjunto há quatro anos com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal e eles, inclusive, estão trabalhando junto nessa operação. Vou pedir que o inspetor Regis Alves fique aqui no lugar do microfone para a gente, né, doutor Regis? Justamente para isso, né, para explicar para a gente como está sendo essa integração, porque essa quadrilha, ela fazia o quê? O assalto no trajeto de Brasília para Goiás, né? Não só o assalto, Douglas, é muito importante frisar isso que o doutor acabou de falar, o crime, ele não tem limites, né? Então, muitas vezes, eles fazem o aliciamento dos motoristas, fazem o roubo, né, de uma forma violenta, como você frisou, e a importância da força-tarefa. Por quê? Há já mais de quatro anos, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil por meio da DECA, tem coibido esse tipo de crime. Tem coibido, tem buscado medidas para realmente reduzir. Tivemos, sim, números significativos na redução dos índices de criminalidade nas rodovias. Então, é muito importante esse trabalho, inclusive hoje, Goiás está tão integrado que nós tivemos a participação da Secretaria da Economia e que ali averigou, como o doutor bem disse, um prejuízo avaliado e estimado em mais de 20 milhões só em sonegação. Respetor, agora tem a participação também de motoristas nesse esquema? Sim, como o doutor aqui vem também fazendo um trabalho muito forte para evitar o quê? Aqueles motoristas que são aliciados e participam ativamente ali, entregando a carga e depois simulando a prática criminosa como se tivesse sido assaltado. Só que essa operação não acabou ainda não, né? Não, e é mais um fator importante aí da força-tarefa é porque a continuidade do trabalho é muito importante, o próprio doutor já falou, outras medidas vão ocorrer por parte da Polícia Civil e a PRF vai fazer a sua parte também nas rodovias federais. Só para a gente reforçar e terminar, há quatro anos tem essa parceria, essa força-tarefa entre Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil. Trabalha no mesmo ambiente, sem vaidade, cada instituição cuidando do seu papel constitucional, mas trabalhando realmente para a gente garantir aí uma segurança no estado de Goiás. Olha Fred, é bom a gente destacar que desde que o doutor Alexandre assumiu a delegacia de cargas, a gente viu aí várias quadrilhas sendo desarticuladas justamente com essa parceria com a Polícia Rodoviária Federal e como o inspetor disse, sem vaidade e sem nada, porque quem ganha com isso é a sociedade.